Oi, eu sou a Cíntia e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje os bastidores da sereia, tá? Vem comigo, pode vir, olha, estamos aqui, olha, fala aí, o Inan, o que você tá achando dessa aula? Top da balada, meu, fera demais, olha essa menina dançada, vem cá, vem cá, nós vamos pegar agora a musa, tá? Da sereia da vida, chega mais, fala aqui, musa, estamos aqui com a musa, que vergonha que tá isso aqui tudo, O que você acha dessas aulinhas aí? Ah, eu acho que tá todo mundo muito bem ensaiado, entendeu? Acho que a guminense tem um rebolado sensacional e é bom, né? A gente tá teimando calorias pra caramba do jeito daqui, tá todo mundo suando, pregando e é bom também sair um pouquinho da rotina É isso aí, ó, agora a gente vai pegar a nossa preparadora física, tá? Vem em silêncio porque ela é meio tímida, vem cá Estamos aqui com a nossa preparadora física, ela que preparou isso aqui pra gente, fala aí, Lu, por que você preparou isso pra nós? Olha, eu liberei a musculação hoje porque eu tinha certeza que elas iam malhar aqui na Zumba hoje É legal porque é divertido, é um entretenimento pra elas e quebra um pouquinho toda a adrenalina que vai ter no domingo aí do jogo, né? Despreza um pouquinho É isso aí, galera, nós estamos aqui nos divertindo e a gente vai pegar algumas imagens, beleza? Ó, vamos pegar agora, nesse momento aqui, a artilheira do campeonato, tá? Vamos perguntar pra ela o que ela tá achando dessa aula hoje aqui, vem cá Oi, Lu! Essa aqui é a nossa artilheira e ela vai falar pra nós o que ela tá achando dessa dança E aí, Lu, fala! Tô achando muito divertido, totalmente diferente, tá pegando todo mundo aqui, todo mundo tá mostrando que tem molejo Lu, vem cá! Nesse momento de descontração, sabemos que a gente tem um jogo importante domingo O que você tem pra falar pra torcida? A nosso favor, fala aí! Que a equipe tá confiante, tá focada e que a gente vai buscar a vaga pra final Tamo junto, Santos! É isso aí, galera! É um pouquinho dos nossos bastidores, que vocês possam ter gostado e que possam estar junto com a gente Nesse domingo tão importante, beleza?